Olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o Zaya Silva, gravando mais um vídeo aí para o canal, né? Eu estou gravando aqui sobre a cura da prisão de ventre, né? É um e-book, né? É um livro digital criado pelo Marcelo Regis. É um livro muito bom que ensina como você curar sua prisão de ventre em casa sem você precisa usar outro tipo de remédio, né? Que aqui é tudo natural. Eu sou a peça-chave, gente, para falar sobre esse assunto, porque eu sou uma das pessoas que sofri muito com esse problema na minha adolescência, quando eu tinha 15 anos de idade, na época. Eu fiz tudo que estava escrito na descrição aqui, ó. Laxantes, ervas, dietas de fibras, limpeza no colo, que eu até comprei o aparelho, né? Na época, para fazer a limpeza intestinal. Tomava muita água, mas resolvia em um período curto de 15, uma semana, 15 dias, uma semana. Depois voltava novamente, né? E em 2016, fui pesquisando na internet e tal, consegui encontrar esse e-book. Esse e-book é um e-book único no mercado, nacional e internacional, né? Você não encontra em lugar nenhum esse e-book. Você pode procurar, pesquisar sobre essas informações que tem nesse e-book. Você não vai encontrar nenhum YouTube, nenhuma pessoa na internet, nenhum terapeuta falando sobre esse assunto, né? Então, ele cura mesmo a prisão de ventre, viu? Porque quando a pessoa faz todo esse procedimento aqui, tratamento, e não sente efeito, como foi o meu caso, é porque é uma falta de mineral que a pessoa tem no organismo, uma deficiência de mineral no organismo. E então você tem que repor esse mineral. Esse mineral é encontrado nas farmácias, no supermercado, e é muito simples você utilizar. É barato, não é caro. Ok, pessoal? E eu utilizei esse mineral e utilizo até hoje e sinto muito bem. Então, nesse e-book tem todas as informações aqui para você fazer esse tratamento em casa, na sua própria casa. Ele custa R$79,00, esse livro digital. Você vai receber no seu e-mail. Ele tem senha. Você vai receber um código, né? Ele é fechado. E é um preço risório, R$79,00, um e-book desse, com todo esse conhecimento aí de tratamento que o Marcelo Reggio passa para nós. Esse valor é um valor bem pequeno em vista. Porque se esse valor é R$79,00, R$80,00, você gasta hoje em qualquer esquina aí, qualquer lanchonete com alimentos, às vezes, que vai prejudicar a nossa própria saúde, né? Aí você clica nessa faixa, clica em comprar agora, né? Você vai ser direcionado para o site de compra. E lá você vai adquirir o e-book dividido em até 12 vezes, também no boleto bancário, se você escolher comprar dessa forma. Então, gente, a cura da prisão de ventre é um e-book, né? Do Marcelo Reggio. Vale a pena você adquirir esse e-book. Porque os tratamentos que apresentam ali é real e você vai ficar livre desse problema, né? Porque a prisão de ventre, quando ela não é curada, ela demora a curar. Quando você demora a tratar, na verdade, desse problema aí, você vai ter um prejuízo muito grande no futuro. Que eu tive um problema de hemorróida, né? Eu tive um problema de hemorróida, seríssimo. Por causa disso. Quando não causa um câncer intestinal, tipo meus parentes, eu tenho tia, tios que foram a óbito, né? Com isso, câncer intestinal, isso porque tinha problema de intestino. E é um problema seríssimo, né? E quando a pessoa tem o câncer, né? Quando a pessoa adquire o câncer, aí é complicado, né? Então, é bom prevenir quanto antes. Mas eu me preocupava muito com esse problema de prisão de ventre. Ficava três dias sem ir no banheiro já. Eu já ia fazer minha lavagem, ia tomar meu pulgante, meu laxante. Mas isso aí não resolvia. Ficava assim, uma rotineira. Acostumava, o organismo meu acostumava a tomar laxante. Acostumou a usar lavagem intestinal. Usava fibra, muita água, mas isso eu resolvia só no momento. Passava uns dias e voltava novamente. Então, gente, é isso aí, né? Que eu queria apresentar pra vocês hoje. Eu peço pra vocês aí, dão a força pro nosso canal, né? Dão like pra nós. Inscreva no canal. Aciona aí a notificação pra vocês receberem os próximos vídeos. E no mais, eu agradeço a vocês mesmo de coração. E até o próximo vídeo. Um abraço aí pra vocês todos. E aí Tchau. Tchau. Tchau.